ASEAN SE RECONSIDERA PLANO PAZ, CAREK MIANMAR CONTINUA RALO ATUAÇÃO RASORO PRISONEIRO SE RECONSIDERA PLANO PAZ, CAREK SE IHRE PRISONEIRO NEBERRETA NATUÇÃO, MAQ AMI SE RECONSIDERA AMENI PAPEL IHRE CONSENSUS PONTO LIMA RUSSI-ASEAN SE FIGOVARUNIHATUTAM PROVISORI CONSENSUS PONTO LIMA LATUIR EMANIHAKARAK IHRE ONNA CONGRESSO BALUN INCLUÍ FORNESTO SUPRIMENTO HUMANITARIA MABE NEMOS ATÉTEM SITUAÇÃO DA DAUNI, MUDANÇA DRAMATICAMENTE NO PIOR LIU COMPARO O TEMPO ANTERIOR, MOLO CACOR DO PAS TAMBA JUNTA MILITAR ALO ATUAÇÃO RASORO ATIVISTA ENQUANTE SE MANA COTUK MILITAR MIANMAR DEFENDE NIA ATUAÇÃO RASORO ATIVISTA NO AÇÃO NI HANES ANJUSTIÇA BAIMA NO HA MENOS CONDENAÇÃO INTERNACIONAL INCLUÍ RUSSI VIZINO BESICLEU MIANMAR NIA REPRESENTANTE LA PARTICIPA IHRE ENIENSE MANANEI HA FOI NIA GOVERNU MILITAR REZETE PROPOSTA IDA ATU MANDA REPRESENTANTE LA CONJUNTO Aplausos